Olá, galera! Bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje, né, eu não podia deixar passar aqui pra dar um abraço em todos vocês e desejar uma boas festas, né, um Feliz Natal. Tudo de bom pra vocês, pra família de vocês, que vocês curtam muito esses momentos, né, em família e que nossa família também venha a crescer, que nós possamos fazer cada vez mais parte um da vida dos outros e estar nessa mesma ligação. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse especial de Natal. É uma série que eu fiz com muito carinho, pensando em vocês e no crescimento, né, dessa família, que eu tô gostando bastante de conhecer cada um de vocês. E é só isso, gente. Eu espero muito que o ano que vem nós possamos estar juntos de novo. Um grande beijo, galera, e um Feliz Natal pra todos. Tchau, gente!